Kimi Raikkonen se aposenta da Fórmula 1 e perdemos um dos personagens mais folclóricos da história. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e no Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2021 vimos a aposentadoria oficial de Kimi Raikkonen. Infelizmente não foi a melhor corrida do mundo para ele, ele acabou abandonando, mas é claro que o legado, a história de Raikkonen acaba sendo eterna na categoria. Um dos personagens mais folclóricos, frio, engraçado e até mesmo um pouco distante, Raikkonen fez a sua marca na categoria e claro que vai fazer falta. Quem não se lembra das entrevistas engraçadas onde Raikkonen dava uma resposta curta para uma pergunta complexa ou às vezes o seu estilo que parece estar nem aí para o que está acontecendo. Uma das cenas mais icônicas de Raikkonen é naquele Grande Prêmio da Malásia de 2009, quando ele simplesmente sai do carro com a chuva torrencial, vai para o box da Ferrari, pega um sorvete e vai embora. Tem várias outras circunstâncias que nos fazem lembrar de Raikkonen fora das pistas, como quando ele cai do seu iate e machuca, ou até mesmo na entrevista pré-corrida, quando ainda estava na McLaren falando de forma bem cômica, que tinha se atrasado para o Grigio porque estava dando ali uma barrigada para a gente não usar o termo que ele usou na época. Raikkonen não somente fora das pistas chamou atenção, mas também dentro delas fez história. Estreou na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Austrália de 2001 e era tido como uma das principais promessas para o próximo ano ou para as próximas temporadas. Correu pela Sauber naquela ocasião, inclusive se você olhar as estatísticas de Raikkonen vai ver que na Sauber ele correu 17 Grandes Prêmios e marcou apenas 9 pontos, lembrando que o sistema de pontuação naquela época era diferente. Também vale dizer que o carro da Sauber não era a coisa mais espetacular da história, então ele fez o que podia. Teve uma carreira que logo foi chamando atenção e foi para McLaren. Na McLaren teve o que na minha humilde opinião foi o seu melhor período como piloto. Foram 87 Grandes Prêmios conseguindo 9 vitórias, 11 pole positions, 36 pódios e um total de 337 pontos. Por mais que não tenha vencido o campeonato mundial num período em que a Ferrari corria muito bem e depois posteriormente quando a Renault também estava muito bem, Raikkonen tinha um desempenho absolutamente sensacional naquele período, era um piloto implacável, sofreu muito com aquela McLaren de vidro de 2005, poderia ter vencido o campeonato, por que não? Mas ao que tudo indica Raikkonen ainda assim tinha um vislumbre de campeonato campeonato mundial. Não à toa acabou mudando para a Ferrari no ano de 2007. E aí a sorte do finlandês acaba mudando. Na Ferrari Raikkonen acabou completando 151 grandes prêmios contando a primeira passagem e também a segunda. Foram 10 vitórias, 7 poles e 52 pódios com total de 1080 pontos marcados. O que chama atenção é que em 2007 Raikkonen se aproveita de uma temporada muito conturbada da McLaren com Alonso e Hamilton e vence o campeonato mundial por um ponto, coroando aquele que já deveria ser campeão a pelo menos uma ou duas temporadas. Raikkonen então, sagrava campeão, era um dos principais pilotos do grid, chamava atenção por onde passava e claro que se esperava muito dele para 2008, coisa que não foi assim muito bem digerida pelo próprio Raikkonen. Dali em diante ele parecia um piloto um pouco desleixado sem ter muito interesse em correr, em fazer o seu melhor. Raikkonen foi até criticado na época pela falta de companheirismo com a massa durante a disputa do título de 2008. Mas como nós sabemos em 2009 ele ainda permaneceu na equipe e em 2010 não estava mais na Fórmula 1. Tirou um período sabático, alguns falam que ele foi chutado da Ferrari justamente porque não estava indo muito bem e ele vai para o Rally, consegue uma boa carreira no Rally e volta para a Fórmula 1 na Lotus onde disputou 37 grandes prêmios e conquistou duas vitórias, além de 15 pódios. Esses bons resultados foram o que credenciaram Raikkonen a voltar para a Ferrari em 2014 e posteriormente vencer a sua última corrida na Fórmula 1 em 2018 quando conseguiu o belíssimo resultado triunfo no grande prêmio dos Estados Unidos. Inclusive uma curiosidade inútil para vocês aqui, eu tenho a miniatura do Raikkonen desse grande prêmio justamente como recordação da última vitória dele na Fórmula 1. A última equipe de Raikkonen na Fórmula 1 foi a Alfa Romeo, já não andando muito bem há algum tempo e deixando a desejar na Ferrari, Raikkonen foi substituído, trocado por Charles Leclerc. Na Alfa Romeo, Raikkonen fez 58 grandes prêmios, teve nenhuma vitória, nenhum pódio e marcou 57 pontos. Não foi um desfecho de carreira tão bonito, glorioso, mas ainda assim sai de cabeça erguida sabendo que é um dos melhores pilotos que já passou pela categoria. É injusto olhar para Raikkonen de 2014 para cá e falar que ele é um piloto ruim. Ali já era um piloto de uma certa idade, idade essa que a Fórmula 1 não perdoa mais, é raro um piloto que passa ali dos 35, 36 ainda ter um reflexo bom suficiente para a principal categoria do automobilismo. Mas Raikkonen se manteve mesmo não sendo tão rápido quanto antes, tendo ali alguns lampejos, uma corrida aqui outra ali e ainda assim foi também dando entrevistas engraçadas e nos mantendo entretidos em uma Fórmula 1 que nem sempre foi muito legal de acompanhar. Mas para você aqui ter mais informações sobre Kimi Raikkonen vamos dizer aqui para você qual foi a temporada mais bem sucedida dele. Em termos de vitórias foi a de 2005, sim não foi a do título foi a de 2005, foram sete vitórias. Em termos de pódios 2005, 2007 e também 2018 estão empatados em 12 pódios. Obviamente 2007 tem o título mundial então o peso acaba sendo um pouquinho maior para ele. Outro dado interessante é que a posição que Raikkonen mais largou na carreira é quarto, isso mesmo foram 40 vezes saindo da quarta posição. Enquanto a posição que mais viu a linha de chegada, a bandeira quadriculada foi terceiro, chegando em terceiro por 45 vezes. Num total de 21 vitórias você vê que Raikkonen não é um piloto qualquer na história da Fórmula 1. Não compare com Hamilton, com Schumacher, os números desses pilotos são muito inflados, são fora do comum. 21 vitórias na principal categoria do automobilismo é algo respeitável. 103 pódios sim mostra um piloto que esteve lá muitas vezes e 18 polipositions também indica alguém muito rápido na hora de fazer uma volta rápida. São dados curiosos, dados interessantes de um piloto que fará falta hoje em dia muito muito mais pelo fora da pista, mas que um dia foi um piloto genial e que sim, alguns até consideram um gênio fora de época, que se tivesse nascido em outros tempos teria conquistado mais títulos. Se isso é verdade ou não nunca saberemos, não temos como mudar os fatos, mudar o tempo, mas aí está Kimi Raikkonen. Um piloto que fará falta, um piloto que já desfilou toda a sua habilidade na Fórmula 1, um piloto que com certeza estará aí no coração de muitos e vai deixar muitos fãs órfãos de um piloto mais irreverente, diferente, um piloto que traz um sabor e um brilho um pouquinho fora do comum para a Fórmula 1. Você gosta de Raikkonen? Você está triste com a aposentadoria dele? Diz aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!